Vamos ao que interessa, então é verdade, a gente tá no molecão, zen, e depois a gente conta todas as novidades pra vocês, depois, mas é verdade, é produto fit que a gente vai falar hoje? Então Renata, a gente como bons conhecedores de treinos e... Você, você que é o nosso inteiro, ganha prêmios. Parece, mas assim, o mundo tá cada vez mais, as pessoas estão se cuidando mais e o mundo cada vez mais... Cada vez mais alimentação no que come, né? Já fizemos vários programas falando de alimentações e tudo, e cada vez mais, e aí tem empresas que se preocupam em, se preocuparam em produzir petiscos com essa vibe, com só proteína, ou só legumes, ou só biscoitos mesmo, quando existe quinoa, com aveia, com uma série de coisas. E a linha da PF foi uma linha que lançou petiscos com só proteína, ou só mix de frutas, ou tem o mix de coco. Gente, é tipo um bifinho mesmo, né? Olha, isso aqui é tipo um bifinho. E esse é de mignon, você vai escolhendo assim. Renata, pra você ter uma ideia, olha só. Ó, sticks de pele de bacalhau. Gente, que legal. Uma outra ideia muito importante, Renata. É, animais que têm intolerância por frango ou por carne bovina, que é o que aparece muito. Muitos veterinários, existe muita procura. Tem isso, a minha não tem alergia a nada. Não, mas existe muita, muitos, muitos proprietários que vêm em busca da gente, do conhecimento, falando, olha, eu quero um petisco porque o meu animal tem alergia à proteína de frango ou à proteína de carne bovina. Ó, daí aqui biscoito de pasta, de amendoim com massa é fit mesmo, gente. Isso aqui é pra cachorro crossfit. Olha só, você viu esse, ó. Coco com açafrão. E aí não é nada mais do que o coco com açafrão, Renata. Moela de avestruz desidratada. Tô te falando a verdade, ó. Isca de avestruz. Então, assim, a ideia daqui é a busca de um produto saudável, que as pessoas cada vez mais, como eu te falei, estão buscando essa parte saudável pro seu bichinho e... Altamente protege. E se preocupando com esse lance da alergia. Por conta, uma vez que você tem aí carbovina, que você tem o mix de fruta, que você tem... Ai, mix de fruta, gente. Mix de fruta desidratada. Bifinho de fígado. Olha, bifinho de fígado. Aqui. Você acaba dando... Você acaba dando um petisco de qualidade pro teu animal, fugindo dessas proteínas que são sempre básicas, que é frango e... E olha, olha o bifinho, bifinho natural aqui também. E essa é uma vinho nova da Natis, que a gente começou a trabalhar. Você viu que também é. Só que aí aqui é a parte desses bifinhos mais... Mas... Que benefício pro corpo tem? O que o cachorro vai sentir e o proprietário também? Então, Renata, como eu te falei, o proprietário tá vindo na busca de optar por produtos sem corantes, sem palatabilizantes, sem transgênicos. Muitos desses produtos não têm farinha. Tudo bem que hoje muitas das empresas já estão optando por produtos com farinha de aveia, farelo de trigo e uma série de produtos que são benéficos ao animal. Mas aí você vê uma melhora no pelo, uma melhora na parte digestiva. São produtos com teor de palatabilidade melhor. E são os benefícios de um produto superprêmio, né? Então, os bifinhos vêm para aqueles cães que, às vezes, a pessoa não quer optar por dar a proteína. Essa linha já vem com uma linha totalmente diferente. Você viu aqui, Renata? Camomila, maracujá e passiflora. Então, aqui já são produtos que são voltados por uma linha que a pessoa busca. Ai, o meu animal tá muito ligado no 220. A gente tem a linha da Organact, palito, que trabalha com o fitocalmin. Mas são palitinhos durinhos. Mas quando a pessoa quer optar por um petisco mais molinho, entra com a linha da Natius. Gente, aqui é um mundo de coisas naturais e coisas que pensam realmente na sua saúde. Na saúde do seu bichinho. Se a gente pensa na nossa saúde, vamos pensar na deles também, né? Então, vem aqui, Pet Shop Molecão Zen, que fica aqui na Guaiaó com a Ricardo Pinto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.